A Petrobras finalizou a venda de sua participação de 50% no campo terrestre de Dorremi, localizado na bacia de Sergipe, Alagoas, em Sergipe, para a empresa Centro-Oeste Óleo e Gás LTDA. A operação foi concluída pelo valor da venda de 37 mil dólares que já havia sido pago à Petrobras na data de assinatura do contrato de compra e venda em agosto do ano passado. De acordo com a estatal, a operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas.